Oi, olá, olá, bom dia, tudo bem Mari? Bom dia, bom dia menina, sejam bem-vindas novamente Que vestido, gente! Olha que coisa mais linda! Por que que ele é lindo? Eu vou explicar Porque ele tem esse recorte maravilhoso, olha só E os botões, olha E os botões Gente, e ela tá vestindo por cima de outra roupa E mesmo assim modelou o corpo dela E o precinho? R$ 65,00 Gente, R$ 65,00 Esse vestido em duna, pipoquinha No varejo, atacado é R$ 60,00 Quantas peças no atacado? Três peças na loja já são atacadas Três peças já saem, mostra as cores Olha as cores que tem dele E os tamanhos? Do médio até o G2 Você tá usando o GG, né? Ela tá usando o GG Olha o rosa, gente! Eu vou até pegar a pontinha dele aqui assim, olha Pra soltar assim Pode soltar aí, pode soltar aí Olha, gente Vou soltar Olha o balanço Olha o balanço que fica R$ 60,00 no atacado R$ 65,00 no varejo Você está conseguindo fazer correio? Acho que não, né? Não, a gente tá fazendo Tá fazendo Já tá demorando um pouquinho Eu peço até desculpa, pessoal A gente tá com uma lentidão aqui Pra tá atendendo todo mundo Gente, a loja está simplesmente lotada Se você for de São Paulo É melhor você vir aqui comprar, tá? Não fica pedido pelo correio, não Então, outro modelinho Outro modelo Três Marias também Esse tem manga fofa Decote V Elástico na cintura Outro modelinho Que modela também Tem também o mesmo preço R$ 65,00 R$ 60,00 no atacado Eles são Duna Olha, eles são Duna Tá, gente? Todos são Duna É, uma é Duna Pipoquinha Olha, no outro Outra cor do modelinho Com lastex na cintura Decote V Manguinha fofa Aqui tá mostrando Olha, os verdinhos Roxo Olha, verdinho Tem todas essas cores Olha, o pink O laranja que ela está Olha, esse aqui também Esse também tá lindo Ele é mais básico Ciganinha Vestido super bem Elástico na cintura Você pode usar assim, ó Ou pode usar ele no ciganinha também E é o mesmo preço? O mesmo preço R$ 65,00 R$ 65,00 Vai ter no branco Esse é viscolinho, né? Esse aqui é... Viscose? É um... É uma viscose Uma viscose Acetinada Viscose acetinada E vai ter cores dele Viscose de seda, né? Que eles falam Aham, viscose de seda Esse... É, esses... É, esses... Esses eu já mostrei Já Já mostrei Aí tem estampado Ai, que lindo É Estampado agora Por Natal Com lasteques Com lasteques Ela vai ter no estampado E no liso Tá? Porque Esse aqui Deixa eu ver Esse aqui, ó Esse aqui Não, esse não Eu já tinha... Esse verdinho Esse verdinho Esse, é Olha Olha Gente, olha Não para de chegar a gente Olha só Que lindo Maravilhoso Meio assim Como olha Uhum Todas as cores, gente Olha o manequim ali Como tá lindo também Já tem um aqui Que é novidade Vamos lá Esse de botãozinho Vai chegar Tá acabando 60 reais Ai, esse, gente Olha esse Com botões Aham Ele tem Tá Ele tem O que é isso? Um elástico aqui? É um elástico Um elástico Botão funcional Funcional O botãozinho Ele abotou a de verdade E esse tecido? Ele é um duna importado Gente, que maravilhoso Faz uma seda É, não amassa também Ah, esse aqui Olha A outra coisa E tá quanto esse? 65 também 65 também Desse vestido Tem tamanho dele? Tem PMG PMG Olha que lindo Gente, já vou mostrar o cartão No final do vídeo Eu mostro o cartão Mas tá tudo aí No rodapé do vídeo O telefone, tá? O telefone Porque O Instagram Não tem tudo Só tem esses três Vai chegar mais, tá? 60 reais Veste super bem Com bojo Olha esse cortininha Ai, que cortininha atrás Esse é um que você me deu, não é? Você me deu um desse, não foi? Ah, não lembro Você não lembra? Mas eu lembro, gente A coisa mais linda Esse aqui Ela me deu um É lindo, lindo, lindo Ele é branzidinho aqui E atrás Ele é cortininha É muito lindo É muito lindo Tem uma aberturadinha É, cortininha Amarradinho Esse tá quanto? Tá 65 também 65 Esse é maravilhoso Você tá com o Instagram? Você tá conseguindo postar as fotos lá? Então, tem algumas fotos Gente Olha ele lá no manequim Eu já vou chegar pra ele O de botão Também voltou O de botão, né? Ele chegou E acabaram todos A mulher levou Uma quantidade grande Despedida Então Eu fiquei só com aquela peça Mas ele já vai Chega a reposição Acho que Sexta-feira Daquele naranja Que ele é abotoadinho Com bolinha Botão funcional Babado Cintinho Isso, ele não é longo Ele é um midi Tá, olha Ele tá ali na E ele tá 65 também 65 também E do lado Esse que a gente acabou de mostrar Maravilhoso Olha o preço do vestido 65 Olha Que mais que eu ia te perguntar Ah, esses daqui Os 3 por 100 Tá Vai chegar mais Que tá acabando, né? Isso, tá acabando Mostra um aí A gente já tá providenciando Porque sempre a gente tem alguma Novidade pra colocar de 3 por 100 Ah, é? Então Sempre tem uma promoção aqui Sempre, sempre tem uma promoção Então assim Antes foram aqueles bem grandes Maiores Lembro Aí a gente colocou assim O pessoal Ah, mas já tem grande Aí nós trouxemos essa parte As patologonas continuam As saias vão chegar Deixa eu mostrar o detalhe Dessa ciganinha Que ela é diferente Ela tem Diferente das que tem por aí Ela tem essa amarraçãozinha Na manga No tamanho G Vai chegar A GG também Que veste 46 Esse veste 44 E o cintinho é esse aqui Olha Olha que graça Acho que chegou aquele mais curto Acho que chegou aquele mais curto De qual mundo? Desse aqui Desse não Vai chegar Tá na oficina O midi dele Tá? É, vai chegar midi Não Aquele ali você não tem? Vai chegar, né? Daí já vende aquele Vai chegar Vai chegar Tem gente que nem do midi, gente Mas vai chegar Vai chegar Ó, ciganinha G Vai ter no estampado também Esse é com elástico Esse aqui veste É, esse aqui Ele veste até o 48 Olha É outro modelinho É outro modelinho Esse não vai com cinto Ele tem elástico na cintura Tem elástico aqui na manquinha também, ó 3 por 100, gente Tem o no pretinho também, ó Ó o pretinho Ó Ó o pretinho Uhum E temos também as E as pantalonas 3 por 100 Olha Vamos pegar uma aí Pra gente ver Tá, ó Uma bolsa E uma só 35 Uma 35 3 por 100 E os tamanhos delas? É PMG Olha Tem as cores bem atuais Pro verão, olha Tem um assim, ó No neon Tem esse rosa um pouco mais forte Lindo Tudo lindo Temos no laranja Pega esse rosa um pouco mais forte aí Pra nós ver de perto Tem bolso Elástico na cintura Elástico na cintura Olha só como ela é linda Aham Tá, ó 35, 3 por 100 3 por 100 E esses daqui você ainda tem? Esse aí ainda tem Eu tenho vários Tenho no preto e no vermelho Ele tá vestindo slim Ó O slim ele veste bem E ele veste até o 50 Ele vai embora Olha lá Tá certo Então ele veste super bem Aqui você ainda tem ou já acabou? Tem De babadinha Tem Olha só que lindo Gente Aqui tem os modelos Que a gente não mostrou Tem mais algum pra mostrar aí? Deixa eu ver o que eu tenho mais de novidade Bom, isso aqui a gente mostrou, né? Aqui tá no Nós mostramos ali Mas aqui esse verde Ele tá no manequim Pra você ver como que ele fica A manga flare Ele acomoda assim o busto Ele não tem elástico na frente Só atrás Acho que a gente Mostra de novo Eu não lembro Mostramos ele aqui, ó É isso Não, não mostramos não Mostramos É, eu não lembro Vamos mostrar de novo Como que eu não lembro Tá 65? 65 Maravilhoso Até qual o tamanho? Tem até o G2 Até o G2 E cores também, né? É As cores dele É porque assim Ele chegou onde? Chega e vai embora Chega e vai embora Não, tá aqui Eu tenho outras cores Ah, chegou Isso Mas a gente não conseguiu Colocar Tá no saco ainda Entendeu Acabou de chegar, gente Mas eu li aquele verde Olha, gente Olha quanta mercadoria Chegou aqui pra vocês Olha, todos esses sacos aqui Mostrei Mais alguma coisa pra mostrar? Acho que é isso Aquele ali já é É isso, gente Branco midi Branco Já, da outra vez já tinha Quanto tá o branco midi? 60 60 Aquele do lado de bolinha Tipo A, né? Aquele aberto Lindo também Quando na frente é o midi Também tá 60 60 maravilhoso Isso Então, acho que é isso É isso, né? Tem o Ciganinha ali Que já da outra vez Nós tínhamos também Vou mostrar o cartãozinho Vai chegar o midi do Ciganinha, tá? Vai chegar o midi do Ciganinha, tá? Vou mostrar o cartão E vou lá fora Fazer o percurso Tá? Aí eu venho me despedir Dá um tchau pra você Tá bom Olha o amarelo, gente Que lindo A loja tá cheia Tá cheia Coitada da Mari Essa época Essa época do ano Ah, embaçou Peraí Aqui está Embaçou É que as pessoas Ficam tocando em mim Eu me mexo Daí embaça o cartão A Avenida Ranjal Pestana 1845 É a feirinha Da Concórdia Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão entender E aqui o box 5, 15 e 17 Mas eu vou fazer o percurso Vocês vão ver É fácil Gente, presta atenção Que eu vou explicar direitinho A referência É o Metrô Brás Ó, tá vendo esse pilar aí? Olha Esse pilar Esses ar-condicionado É a saída Da estação E Metrô Brás Tá bom? Olha Dei zoom Por isso tá tremendo Vamos voltar ao normal Você sai Atravessa Passa por baixo Desse viaduto Logo você vai ver Escrito aqui na placa Galeria Brás Tá certo? O número 1845 Ali É o Largo da Concórdia Então se você estiver No Largo da Concórdia Você entra aqui Do lado desse viaduto Procura A entrada do Metrô Brás Pra você não se perder Segue reto Entra aqui Ó, você entra Nessa Galeria Brás Que faz parte Da feirinha da Concórdia Aí você vai andar o que? Os 10 metros E você já vai ver A direita Olha lá Chegamos Olha quanta gente Na loja Tá vendo? Se ela não está atendendo O WhatsApp Tá difícil por causa disso Mas Tentem Eu faço também Acessoria de compras Pra quem precisar Tá? Eu venho aqui Compro Tá na faixa de 100 reais Acessoria Mais o frente Ok? Muita gente comprando Muita gente comprando Ó, a Mari atendendo Mari, tchau! Vai chegar Obrigada Beijos Até o próximo Gente